O que os satélites mostram, Victor? No momento, merda nenhuma. Eu perdi o sinal. Ei, sabe o que nunca perde o sinal? Papel. Certo, essa rota aqui deve nos levar direto para o vulcão. Só deve ser meio irregular. Vamos continuar então. Certo, certo. E aí, galera. Beleza? Tamo junto aqui, dando continuidade ao capítulo 10 aqui de Uncharted. As 12 torres. Beleza? Com a localização aí de todos os tesouros. Beleza? Vamos lá. Isso pode acelerar aí, meter o pé. Tem nada de novo aqui. Vamos pela esquerda. Vamos subir aqui pela esquerda, onde encontramos a primeira ruína. Aqui do lado esquerdo, onde vai estar o primeiro tesouro. do capítulo 10. Até o Sully aí dá uma avisada. Falou? Então, tá aqui, ó. Na ruína do cantinho aqui. Beleza? Tá aí. O primeiro tesouro do capítulo 10. Então, vamos lá. Mas eu prefiro falar com os clientes. Não tem muita coisa. Olho no olho. E aí? Ah, nada demais. Vamos continuar. Vamos meter o pé. Lembrando, se beber, não vai dirigir e jogar aqui, tá? Não tá dirigindo o jipe aí e fazer besteira. O lado esquerdo aqui nessa área vai ter uma cachoeira. É onde vai estar. A gente vai entrar por trás dessa cachoeira. Pra estar encontrando o próximo tesouro do capítulo 10, tá? Pode entrar até com o jipe aqui. Beleza. Vamos lá. A gente precisa derrubar a caixa que tá ali em cima. Com o gancho. Só puxar ela. E posicionar ela lá no final. Subir na caixa. E o tesouro. O segundo tesouro vai estar logo aqui em cima do barril de madeira. E na mesa ao lado. Um bilhete aqui. Ok? Vocês podem ler aí. Eu vou estar só mostrando a localização deles, tá? Mas é só apertar quadrado pra ler o que tá no bilhete. Vamos meter o pé. E atrás do terceiro tesouro. Vamos acabar com isso. É a primeira vez em anos que como dois bans de um dia. O nosso caminho é lá depois da ponte aqui de madeira. Viramos à direita e subimos aqui. Tem que dar uma embaladinha pra subir aqui nesse caminho. Porque tá cheio de lama aí. Vamos procurar sempre a parte seca, tá? Senão você não consegue sair do lugar. Vamos lá. Atravessar essa ponte aí de madeira que parece que ia quebrar. Aconteceu alguma coisa, não é? Mas... Tá devagar. Se manter no centro. É. Vocês aí tão tentando competir demais. Opa. Tá tudo bem. Tudo tranquilo. Quase caindo. Mas tudo bem. Vamos lá. Ó. Opa. 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 Prontos, tem essas descidas aí, porque rapaz, essas descidas não conseguimos voltar com o jeep, tá? Caminho tem que subir aqui, ó, nessa parte de pedra com jeep, tem que ter as marcas de pneu já. São uns bichos aí, não sei mesmo, que é isso não. Tá ali, uma das primeiras torres. Vamos descer. Quase caímos, mas... Faz parte aí da apresentação do jogo. É. Então, Nathan, você acha que o Aver, o tio e outros piratas juntaram os tesouros e vieram tacar por quê? Por que mesmo? Vai saber, né? Talvez pra se proteger, as autoridades britânicas estavam no pé deles. Claro. Talvez ele... Não, jeep, agora você vai enxerrar aí, cara. Não acredito. Só procurar sempre o lugar com as pedras, que a gente consegue passar de boa, tá? Vamos lá. A gente vai dar uma olhada ali na torre. Nós já vamos subir. E levar o cabo, tá? De tração do jeep. Que esse cabo... A gente tem que prender ele naquela árvore ali em cima. Dá uma volta na árvore. E depois clipar o cabo, ok? E aí, pegamos aqui o embalo. Passamos aqui, pra poder fazer o registro. E diário aqui, no chão. Sam, olha. É o símbolo do Christopher Condor. Capitão do Dragão de Fogo, operava fora de Madagascar na época do Avery. Então o Avery recrutava capitães piratas pra quê? Pra serem vigílias? Beleza. Mais um outro tesouro, o terceiro, vai estar aqui em cima. Nesse mesmo lugar aqui, onde pegamos o registro aí de diário. Aqui em cima da caixa. Bem facinho. Facinho, facinho. E agora descemos lá no jeep. Que já tá engatado aí com o cabo. Uma árvore para... Fudeiros, tá? Só acelerar. Que o cabo vai tracionando aí. Subimos. Pode subir, tem que descer lá. Solta o cabo. E vambora. Atrás do quarto tesouro. Meteu o pé aí, Neide. E aí, chegamos no vulcão, hein? Tá extraordinariamente bonito esse jogo. Muito, muito bonito. Ao descer nessa parte aqui, nessa área. Vamos descer. Logo aqui à direita, onde tem essa parte. Não é um assento aqui. Vamos descer aqui à esquerda. E naquelas ruínas aqui embaixo, teremos... Mais um tesouro. Ok? Ele fica logo aqui em cima da caixa. Pegamos o quarto tesouro. Vamos em busca agora do quinto. Vamos meter o pé. Quinto tesouro. Vai ficar lá no final. Você vem retão aqui. Pode descer aqui com o jeep. Vem mais lá. Desse dia. Vai direto. Vai te seguir o caminho, tá? Da esquerda ali. Vem direto aqui, ó. No final. Tem essas rochas aí. Tô indo lá, sabe? Cão. Logo aqui à esquerda, em cima do caixote, tá o... Quinto tesouro. Tipo de Buda aí vermelho. Sei lá o que é isso, cara. Voltamos para o jeep. E vamos meter o pé. Sobe aqui. Essa entradinha. Chegamos à maior área do jogo aqui agora. Aqui nessa parte não teremos tesouro, tá? Vamos ter lá um registro de diário ali dentro. Aqui dentro. Então, é só a gente vir aqui. E explodir essa porta aí. Cadê o fio? E seguir o fio dela. Ali. O detonador aqui. Então, vamos lá. Explodimos... A porta. Ok? Sai daí, Sully. Oh, meu Deus. Aqui dentro. Vamos achar aí. Outro símbolo, que é mais um registro. Aqui dentro não teremos mais nada. Então, vamos meter o pé. Lá nessa torre também, lá em cima, não temos nada. O que a gente tem que atravessar aqui? Essa ponte. Ai, cara. Porém, lá cai. Nós temos que usar o cabo do jeep. Pra vir aqui e dar uma volta. E clipar ele. Ok? Vamos dar uma ré aí. Até a ponte. Cai. E agora subir. E agora subimos dela. Vamos subir. Nesta parte do cenário aqui. Não. Encontrar o outro tesouro ali. Lado esquerdo aqui. Tá, viramos. subir vai estar aqui na janela e o outro tesouro tá bom e vamos embora aqui chegamos na parte mais aberta e até agora do jogo tem várias localizações em mim vamos meter aqui o pé logo do lado esquerdo do cenário e temos aqui essas ruínas aqui temos que encostar o jipe para poder alcançar na orneita não é para pular filho vai alcançar aqui a parte de cima eu não tiro ali explodir isso aí e entrarmos e aqui dentro de uma arma aqui de pirata vamos pegar ela que ela é boa e aqui mais um tesouro ok então vamos embora agora vamos lá do outro lado do cenário passamos aqui pelo oásis direto o oásis aí é bonito tal mas também não tem nada de ele vamos diretão aqui vai meio aos trancos e barrancos mas aqui nesse poço embaixo vamos precisar também do cabo do do jipe então vamos levar lá o cabo para a gente pegar o outro tesouro a gente tem que prender o cabo lá naquela coluna vamos dar uma volta aqui vamos esperar o sol e dar uma rezinha aí para aqui temos mais um registro aqui temos mais um registro aqui temos mais um registro aqui em cima da mesa ok e vamos embora meio filho e aí nada demais eu te mostro no hotel e vamos subir certo a gente estava falando certo eu vou ficar fora das brigas de facções o que pensavam basicamente isso eu só só isso o cara de ajuda que eu uso ele para falar com a gente percebi foi porque o diretor da prisão viu eu v e uma fumaça a walinho vai com calma para baixo online então vamos logo aqui em busca dos outros tesouros. Temos que subir aqui. Vamos subir aqui, esse lugar é bem escondidinho, já que subir aquela ladeirinha ali à esquerda, do lado da árvore. Encontramos mais ruínas aqui, e teremos outro tesouro aqui. Voltamos pelo mesmo lugar. Que menos. Para cá. Aqui à esquerda, subimos aqui. Prontaremos mais alguns inimigos ali, e eu vou estar matando esses inimigos, e depois irei dar continuidade ao vídeo, tá? Beleza, pessoal? E aí galera, vamos continuar lá. Após matar aqui, os inimigos, desta área, tá? Essas ruínas aqui. Logo ao lado direito aqui, teremos mais uma porta para fazer a implosão dela. Seguimos o fio, e tá aqui o detonador. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que é que temos aqui. E tá aqui o outro tesouro. Beleza? Então, vamos continuar. Pegamos o jipe. E vamos embora. Então, chega o pirata e diz para o marujo. Que ótimo. Começou. Esse gancho eu ganhei lutando contra o jacaré. Beleza? O marujo disse, e o topa-olho? E o pirata responde, cocô de pomba, um dos. Vamos ter que descer aqui, tá? Procurar a caverna. Ali, ó. Vamos entrar. Por aqui, opa. um pouco dos dois um escurão aqui né mas a frente e aqui vamos tá encontrando aí mais inimigos o quê então vamos largar o jipe aí e depois de matar esses inimigos eu vou tá continuando o vídeo aqui eu já matei os inimigos tá porque senão ia ficar gastando tempo desnecessário aí chegamos aqui ó ali onde tem esses barris beleza vamos tá um tiro ali explodindo e abrindo o lugar aqui a gente vai encontrar o tesouro aqui embaixo ok tá aqui ele ao lado do corpo aqui ó beleza pegando esse tesouro é só a gente meteu a pena aqui pega nosso jipe e voltamos ali pelo túnel voltamos pelo túnel e subimos à direita tá para dar continuidade aí a fase e aos tesouros sempre direita agora subindo e ali vai estar a torre e lá no topo vai ter o tesouro então vamos calar ela e lá no topo vai ter o tesouro então vamos calar ela e lá no topo vai ter o tesouro e aí e vamos filho de deus que você não quer subir aí cara ah não é aí aí por aqui temos que pegar só nas bordas que estão mais ressaltadas aqui e aqui tá o próximo tesouro beleza e aqui vamos ter um e aqui vamos ter um e era para aparecer aí a conversa opcional mas tudo bem vamos meter o pé aqui agora para a localização do próximo tesouro pessoal tem outra torre lá na colina tá vendo algum chão lá dá pra ver parece que chegamos primeiro vamos dar uma olhada e continuar ponte levatice aqui medieval aqui também vai estar aparecendo aí uma galera de inimigos então eu vou estar cortando o vídeo por aqui e dando continuidade lá onde aparece o tesouro ok vamos lá logo aqui e aí galera logo aqui ó chegamos aqui nessa parte do lado direito teremos mais um registro aqui tá de diário e aí conhece-se aqui na verdade sim Annie Bonny operava fora do caribe eu pensei que tinha morrido na prisão pelo menos é o que as histórias contam é tá bom Avery deve ter convidado ela também então vamos lá tá dando uma cortadinha no vídeo pra gente poder não perder tempo tá porque é importante a localização dos tesouros ok pessoal e do próximo tô dando continuidade aí aos tesouros aqui do capítulo 10 e aí galera beleza já tô aqui na parte do final aqui onde vamos encontrar aqui os três últimos tesouros porque a outra parte lá era mais de combate e tal essas coisas não tinham por que eu estar gravando senão eu ia perder a graça aí pra vocês beleza ao chegar aqui ó não entrem nessa porta tá logo à esquerda se não vocês vão ficar sem pegar o restante dos tesouros foi o que eu fiz a primeira vez que eu joguei e não fiquei sem os tesouros restantes logo aqui atrás dela tem mais um tesouro ok pode pegar aí esse tesouro vamos descer aqui na porta vamos ver o que tem aqui vamos ver o que tem aqui vamos ver o que tem aqui nossa quantos barril vamos lá Vamos empurrar aí. Vamos pegar um desses barris aqui. Vamos jogar ele lá aí. Não, cara. Estouramos. Aqui. Logo ao lado esquerdo. Primeiro para estar o tesouro aqui. O 46, né? Aqui ele. Bem escondidinho aqui atrás da caixa. Ok. Tesouro 46 aí. E lá do lado direito. Antes de descermos. Essas caixas aí. Temos que estourá-las ela. E tá aí. O outro tesouro. Ok, pessoal? Estão completando aí os tesouros do capítulo 10. Beleza? Daqui em diante que vamos ter aí mais ação. Para concluir o capítulo. Valeu aí. E até o capítulo 11. Com localização também de todos os tesouros do capítulo 11. Valeu, galera. Um abraço.